Hum, estou sentindo essa bala de caramelo derreter na minha boca. É estranho como ela agarra minhas papilas gustativas e vai diminuindo aos poucos. Isso me faz pensar. O que mais está encolhendo por aí? Aqui está a minha lista. 1. Assento do avião As companhias aéreas reduziram espaço para acomodar nossos corpos, passando em média de confortáveis 86 centímetros por assento para estreitos 73 centímetros. Ou seja, é melhor comer menos. 2. Doces Ah, essas deliciosas guloseimas. Algumas bem familiares diminuíram bem ao longo das décadas. 3. Existe uma palavra para quando a quantidade do que você compra diminui, mas o preço permanece o mesmo. Reduflação. E quando só o preço encolhe? Aí é uma pechincha. Tipo... 4. Multas de biblioteca Algumas multas de biblioteca diminuíram, enquanto outras deixaram de existir. Ironicamente, isso fez as perdas reduzirem também. As pessoas devolvem mais livros quando não são penalizadas. Agora, o que encolhe se você parar de ler e até mesmo se continuar lendo? 5. Seu cérebro À medida que você envelhece, fica difícil perder peso. Mas o cérebro é exceção. Depois dos 40, nós perdemos cerca de 5% do nosso peso cerebral a cada década. E... 6. Você. Nós encolhemos todos os dias que passamos andando ou sentados. As almofadas, que ficam entre as nossas vértebras, se comprimem com o peso que a coluna exerce sobre elas, mas se expandem de novo enquanto dormimos. Isso é, até os 40, que é quando esses discos já não voltam à forma original como antes. Em média, os homens perdem cerca de 2 centímetros e meio, e as mulheres, 5 centímetros. 7. Nossas gingivas Não, não tem nada a ver com aquele chiclete que mastigamos o dia todo. Quando envelhecemos, nossas gingivas encolhem, dando a impressão de que os dentes estão ficando maiores. Pois é. 8. Nosso tempo de atenção Um estudo da Microsoft descobriu que nosso tempo médio de atenção, que era de 12 segundos em 2000, caiu para 8 segundos. Isso é menos do que o peixinho dourado. Ele presta atenção em alguma coisa por 9 segundos. 9. Comerciais de TV As propagandas que vemos foram feitas para ser cortadas. Assim que são gravados, os comerciais são editados em diversos tamanhos. Depois que você vê a versão de 1 minuto, pode esperar outra de 45 segundos, 30 segundos e até de 15 segundos. E esse tempo é mais do que suficiente, porque o período que precisamos para captar as dicas da mídia também ficou menor. É por isso que a ação dos filmes antigos parece ser tão lenta. 10. Jingles Nos anos 1900, os jingles produzidos por marcas como a Coca-Cola e Pepsi eram escritos em forma de músicas completas, com versos e refrãos. Hoje, o que mais se vê é uma versão de 30 segundos de um comercial. E esse tempo não é suficiente para uma música inteira. Mesmo assim, ainda dá para encaixar um Pôneis malditos! Pôneis malditos! Lá 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 lá! 11. Cinemas e telas de cinema Os cinemas, que antes tinham uma tela enorme, milhares de assentos, foram divididos em salas modernas com telas reduzidas. Estas apresentam diversos tamanhos, desde 9 por 3 metros até o triplo disso. Enquanto isso, as das TVs ficaram maiores. Uma tela de 43 polegadas era considerada enorme. Hoje é pequena demais, e nem a de 60 polegadas nos impressiona mais. 12. Outra coisa que aumentou foram as bebidas servidas nos cinemas. Um refrigerante pequeno tem 1 litro. Isso dá meio quilo, que é o peso de uma bola de basquete. Agora, se você se esquecer de desligar seu celular durante o filme, vai perceber que... 13. Os telefones são menores do que costumavam ser. Você precisaria de um bolso enorme para conseguir levar um de disco para dentro do cinema. Ei, cuidado para não tropeçar no fio! Vai derramar seu mega refrigerante! Nos anos 90, os primeiros celulares da Motorola pesavam 1 kg e tinham 25 cm de comprimento. Ou seja, eram do tamanho de um sapato pesado. E após 20 minutos, a bateria deles precisava ser recarregada. Na verdade, os celulares encolheram tanto que estão crescendo de novo. Em parte, para acomodar telas maiores, caso você queira assistir a sua série enquanto espera na fila do cinema. E o seu celular está cheio de coisas que encolheram com o tempo. Tipo... 14. Câmeras. Uma câmera com todos os seus aparatos costumava ser do tamanho de uma pessoa, mas agora é menor que o seu dedo. 15. Microfones. Alguns minúsculos já foram destaques dos filmes de espionagem. 16. Lanternas. A do seu celular é tão pequena que você pode nem perceber que ela está lá e provavelmente não conseguirá encontrá-la no escuro. 17. Catálogo de endereço. Será que as versões digitais têm algum tamanho? Conte para mim nos comentários. 18. Computadores. Eles costumavam ocupar prédios inteiros. Em 1957, a Força Aérea dos Estados Unidos construiu um computador chamado Sage. Sabe qual o tamanho? 2.000 metros quadrados. Nada menos que 250 toneladas. 19. Suas roupas. Aquela barra a mais de chocolate não é a única culpada por suas calças estarem apertadas. Qualquer roupa feita com fibras naturais vai encolher na secadora e vai continuar a diminuir a cada ciclo com água quente. Então, relaxe. 20. Barreira de idiomas. Nós viajamos mais. O mundo digital é global e sempre tem um software para ajudá-lo a traduzir qualquer coisa instantaneamente. Outra coisa, pode esquecer de matemática e esperanto. Os emojis são a língua mais falada do mundo. 21. Jornais. Com cada vez mais jornais e anunciantes migrando para o mundo virtual, as versões impressas parecem estar diminuindo. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. 22. O tempo que as notícias levam para chegar às pessoas. Antes, era necessário meses para que as notícias cruzassem o Oceano Atlântico. Agora, elas são rápidas como um raio. São notícias relâmpago. 23. Geleiras. Um estudo realizado pelo Serviço Mundial de Observação de Glaciares descobriu que as geleiras estão encolhendo cinco vezes mais rápido do que nos anos 60. Isso não é nada bom. 24. Ilhas. Com o derretimento das geleiras, a água delas aumenta o nível dos oceanos, fazendo algumas ilhas diminuírem, já que as partes mais baixas das encostas ficam submersas. Mas, ei, os oceanos estão subindo. E não só eles. A altura média da população humana, bem como a própria população em si, está aumentando também. Mas... 25. Brinquedos dos parquinhos. Uma olhadinha nas fotos em preto e branco não deixa dúvidas. Os escorregadores eram mais altos e os balanços iam mais longe antes dos anos 70. Os brinquedos dos parquinhos encolheram à medida que a lista de regras de segurança cresceu. 26. A distância para a escola. Eu tinha que caminhar uns 20 quilômetros, morro acima, ida e volta, descalço, na neve. É sério. 27. O tempo de espera nos parques de diversão. As pessoas costumavam esperar horas e horas para andar em um brinquedo famoso. Agora, muitos parques, como o Disney World, usam uma tecnologia chamada Fast Pass, que permite que você faça uma reserva para a montanha rusa com antecedência. 28. Os fãs de Luta Livre concordam. As restrições do uso de suplementos para aumentar a performance dos atletas acabou afinando o corpo de quem entra no ringue. 29. A população de abelhas. Os apicultores relatam perdas alarmantes de abelhas. Às vezes, esse número chega a ser de 40%. 30. Um pedaço de bolo de aniversário deixado na cozinha. Toda vez que alguém passa por lá, corta uma fatia fininha e engole rápido antes que outra pessoa o pegue no flagra. E quem vem a seguir também tira uma lasquinha. E assim, de pedacinho em pedacinho, o bolo vai embora. 31. O número de crianças com o nome Amélia. Segundo o IBGE, esse nome foi popular entre 1930 e 1960. Mas hoje, é menos visto entre as meninas. 32. 32. Aquela barra de sabonete que está no seu banheiro e... 33. O tempo restante deste vídeo. Ei, se tiver aprendido alguma coisa nova hoje, curta este vídeo e o compartilhe com seus amigos. E aqui estão outros legais que podem interessar. É só clicar no da esquerda ou no da direita e juntar-se a nós no lado incrível da vida. Tchau, tchau. 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 Obrigado.